A CIDADE NO BRASIL 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 Boa tarde. 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 Bom, como eu faço para sair da cidade? Pode! Se eu voltar, mas tu vai estar lá em Peixinha. Mas se você for na carrega da vida, tu vai estar lá em Canela. E se você for na corrente da canela. Por favor, é uma carona? É bom, por favor. Fica a minha perna dela. Fica a minha perna dela. Tá bom? Ainda bem, você faz muitas perguntas. É, gaúcho fala demais mesmo. É, a gente fala aí. É normal da nossa terra a gente conversar. A gente gosta de fazer amizade com todo mundo. Barbaridade, gente. Isso aqui é um paraíso. A terra é linda. Somos hospitaleiros. Essa é a nossa fama no Brasil. Ser hospitaleiros com as pessoas. Você não é daqui não, né? Tem uma cara diferente. Dá um solzinho, pegou um solzinho bom. Tu anda onde? Hoje eu te dei carona. Por favor, chega de muitas perguntas. Tá, muito bem, desculpa. Não queria, não queria aborrecer, tá bom? Não queria te aborrecer. Então, caminho bom é esse, né? Olha quanto verde. A natureza é bela. Quase. Ah, eu sou. Eu sou, é muito bom. O senhor gosta do sul? Sim. Ah, que bom. O que você só faz na vida? É como eu te falei, meu amigo. Tem uma carona, mas você faz muita pergunta. Não é boa. Não é boa. Vamos ver. O que você só faz na vida? É maravilhoso. O que você está fazendo? Não é boa. Não é boa. A terra do мне. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Vem, você sabe uma coisa? Ó, gente, amado! Se inscreva no canal Se inscreva no canal